Muito bom dia pra você que segue ligado aqui na sua Rádio Cidade 99.7, depois desse show de informações com Renata Torres, o Departamento de Jornalismo, a gente segue com Manhã Cidade, agora com o Momento Cidade Entrevista, hoje recebendo o decano da Câmara Municipal de Caruaru, vereador Leonardo Chaves, vem falar sobre a sua trajetória política, enfim, como vereador, presidente da Câmara, já assumiu inclusive em algumas oportunidades a Prefeitura Municipal, a gente vai conversar com ele e ele vai explicar qual o modelo, qual a regra, quais as dicas pra chegar a 44 anos de vida pública, 48 anos de vida pública, cumprimentar a jornalista Vitória Oliveira, bom dia Vitória. Bom dia André, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia ao nosso entrevistador hoje, né, o Leonardo Chaves e também ao professor Marco Aurélio. Professor comunicador, cientista político Marco Aurélio Freire, bom dia professor. Muito bom dia André, bom dia Vitória, bom dia também Vinícius e Alain aqui na técnica, bom dia ao nosso decano da Câmara de Caruaru, como ele falou, 48 anos de história, no caso ininterruptas em termos de eleição, né, mas também história que se confunde com a própria política da cidade, com o legislativo, com tudo que Caruaru veio se tornar nesses últimos 50 anos, então é muito bom. Como ele só tem dois casos no Brasil, né? Isso, é o de Nido. E mais um. É só ele, exato, ele e mais um, né, então assim. Lá de Fortaleza, professor. Exato. O Nido Arthur Luiz, PSD. Pronto, olha, só dois, dois nordestinos. E é muito interessante porque a gente pode acompanhar aqui, é um pouco da evolução. Ouviu o Leonardo hoje, né, nesse debate, a gente ouviu um pouquinho também sobre como o Caruaru foi se desenvolvendo, em termos da própria cultura política local, né, esse homem tem uma reserva de muitas histórias aí e causos. Sempre que ele vem aqui, a gente sempre contou alguma história, algum caso, desde quando ele começou, né, como funcionário da própria casa, a qual ele serve como um legislador hoje, né? Então vamos ouvir, né, se mais derrunga, né, André? Vamos chamá-lo para a gente bater esse papo sobre história da política em Caruaru. Vereador Leonardo Chaves, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar aqui com a bancada, com os nossos ouvintes e internautas que estão acompanhando a Rádio Cidade no Flix, no YouTube, no Dial, e também os caruaruenses, né, para ouvirem mais uma vez a sua história de vida pública, 48 anos de mandatos ininterruptos. Bom dia, bem-vindo, vereador. Bom dia, André, Santiago, professor Marco Aurélio, Vitória, Elayne está aqui também, não é? O jovem Vinícius. Vinícius, é um prazer enorme estar aqui, não é? Mais uma vez, para conversar sobre a minha vida e a nossa cidade, a minha vida se confunde com a cidade de Caruaru. A cidade, o executivo, né, legislativo. Que ninguém escolhe cidade para nascer, mas a gente escolhe para viver. Eu nasci em Caruaru e escolhi em Caruaru para viver. É um prazer enorme estar aqui à disposição de vocês para a gente conversar um pouco sobre histórias sobre Caruaru. Vereador Leonardo, a gente ficou surpreso, né, com o seu anúncio que o senhor não concorreria mais a cargo eletivo, não participaria mais de eleições, estaria, entre aspas, se aposentando da vida pública. O que motivou o senhor aos 48 anos de mandatos ininterruptos na Câmara Municipal de Caruaru, prestando serviço à população caruaruense, a dizer assim, chegou o meu momento, eu não vou mais concorrer. André, eu me programei para ir mais um mandato. Na eleição atrasada, eu tive 4.101 votos. Na passada, eu fiquei tutubiano se seria candidato ou não. Porque hoje eu tenho 78 anos. 4 anos passado, eu já estava com muita idade. E nós tivemos aquela pandemia. Sem vacina, sem nenhuma perspectiva de vida do povo, morrendo 3 mil pessoas no Brasil por dia, eu me isolei numa casinha que eu tenho lá em São José, passei 4 meses, sozinho. Porque na minha casa, tínhamos filhos, a mulher que, ela é bolsonarista, não acreditava na pandemia, entrava e saia de casa toda hora, todo estando. Aí eu disse, sabe uma coisa, quem vai sair sou eu. E passei. Mas nessa eu me programei para ser candidato novamente. Tinha acertado com o Hugo, que é meu filho, que está aqui, para, daqui a 4 anos, apresentar ele como candidato. Porém, aconteceram algumas coisas, além da pandemia, que eu tive um problema de saúde já. Quando eu peguei a Covid, eu estava já com 5 vacinas. E, pior do que isso, foi naquela operação que teve da Câmara, porque eu tenho hoje 70 anos de idade, 78 anos de idade. Antes de ser vereador, eu fui 3 anos secretário de Finanças do governo João Lira Filho, e já dá 51 anos de vida pública. Saí da secretaria liso do jeito que entrei. Seu João era quem me ajudava a custear a minha candidatura, que ele me apresentou como candidato de 76. E nunca desafiei alguém que eu tinha enganado, que eu tenha comprado e não pago, que eu tenha passado um cheque sem fundo, nunca na minha vida, fui vereador e presidente da Câmara durante 14 anos, que são 7 mandatos, primeiro secretário a terceira vez, assumi a prefeitura interinamente 3 vezes, e nunca meti a mão no dinheiro público. de repente, eu fui acusado de um crime que eu não cometi, porque na pandemia, nós acertamos na Câmara para a assinatura das coisas importantes da casa, que tem que estar gerando, portarias, leis, assinado de forma digital. E de repente apareceu um documento que eu não vi, que eu não peguei, que eu não li, e que eu não pus minha assinatura. Colocaram minha assinatura de forma digital, sem o meu consentimento. que é um crime. Que é um crime. E de repente eu sou enquadrado aí, não é? Polícia na minha porta, processo, sem eu ter nada a ver com isso. Graças a Deus, hoje já está tudo esclarecido, mais ou menos, e todo mundo sabe, na justiça e na polícia, que Leonardo Chávez não tem culpa nenhuma. Funcionário que pôs minha assinatura de forma digital, tinha a obrigação de ligar para mim, você assina essa portaria, como fez com as outras. Aí eu tinha que ver o teor da portaria, ler, para ver se eu assinava ou não. Mas colocaram minha assinatura, Vitória, sem meu consentimento. E eu me perturbei muito, porque eu nunca tinha visto polícia na minha porta, principalmente da forma que foi feita. A partir daí, eu não dormi mais. Passava as noites em claro. E por conta disso, eu tive um AVC. Foi pequeno? Foi, mas foi um AVC. E é difícil a pessoa ter um AVC para não repetir. Precisa ter muito cuidado. E a repetição é muito ruim. Então, a partir daí, eu me desgostei bastante. Não é? Aquilo que eu ia fazer daqui a quatro anos, resolvi fazer agora. Vou antecipar. Mas eu tenho um legado muito grande em Caruaru. Eu tenho amigos na cidade, na zona rural, que eu não podia simplesmente abandonar a política e deixar meu povo ao Deus dará. Muitos dependem de mim. Então, eu chamei meu filho, Hugo, conselho de tutelar, e disse a ele, deixe o conselho que você é que vai me suceder. vereador, começando então a partir desses pontos, o senhor disse logo lá atrás, lá no comecinho, o que lhe motivou a fazer a disputa? Porque o senhor já era, o senhor já era, acho que, concursado da casa, da Câmara, na época. E aí, o senhor resolveu se tornar vereador. Quem foi o seu mentor na política? Quem lhe inspirou a entrar nesse caminho que não é um caminho que nem todo mundo quer e sabe das dificuldades? O que lhe inspirou naquela época? Ou o que lhe inspirou, talvez? Professor, eu comecei a trabalhar na Câmara, eu tinha 16 anos de idade. A minha primeira função na Câmara foi para varrer a Câmara, lavar os banheiros e entregar correspondência numa bicicleta. Mas eu já vinha de madrugada da vacaria do meu pai, onde eu ia para a minha vida. estenda dos boi, do gado, carregar bala de palma na cabeça, entendeu? E depois caí na besteira de aprender a tirar leite. Meu pai dispensou o tirador de leite. Então, eu comecei com 16 anos. Com sete anos depois, eu já era detentor do maior cargo da Câmara. Fui emprestado na Prefeitura, já participei, porque eu participei do Grêmio Estudantil do Colégio Municipal Álvaro Lins, onde eu estava fazendo o curso científico, jogava no Juvenil Central e fui para ser, eu participei da campanha de Anastácio Rodrigues. Eu tive um papel importantíssimo na eleição de Anastácio Rodrigues, porque havia um vício de os cabos eleitorais e os políticos antigos de Caruaru mandar a relação dos mesários, mesários deles, para fazer o que eles queriam durante a eleição. Tomar a eleição. E eu tinha sido requisitado para a Justiça Eleitoral. E o juiz me deu a incumbência de fazer os mesários, preparar os mesários. Eu disse ao juiz na época, eu digo, olha, eu não quero não, bote outro funcionário. Por que você não quer, Leonardo? Você é uma pessoa da minha confiança. Aí eu digo, olha, porque vão chegar listas e mais listas aqui de político para botar o mesário que eles querem. Aí eu não vou aceitar. Eles façam corretamente do jeito que você acha conveniente. Eu digo, e a pressão? Ele disse, não se preocupe com pressão. Aí eu fiz o mesário, não repeti, professor Marco Aurelio, uma pessoa que trabalhou na eleição passada. Ou seja, fez uma limpa. Fiz uma limpa. Aí eu olhava assim pelas fichas, professor Marco Aurelio, professor universitário, esse vai ser o presidente da coisa. da sessão. É, esse aqui, estudante, estudante de odontologia, bota, de direito, botava. Aí botei a nata mesmo que tinha para poder ser mesário. Começaram a chegar as listas. E eu disse ao juiz, está vendo, doutor? Ele disse, vá deixando para lá. Olha, foi uma revolução em Caruaru. Pediram minha volta para a Câmara para me demitir. E o juiz disse, ele não volta. Só sai daqui em janeiro. E eu fiquei até janeiro. Aí janeiro, Anastácio, eleito prefeito de Caruaru, porque não tomaram a eleição dele. Eu digo que eu tive um papel muito importante nisso. E me requisitou para a prefeitura. Eu fui ser oficial do gabinete do secretário de Finanças chamado Edson Barros Pereira de Saldosa Memória, filho de seu João da Coletoria, chamado seu João da Coletoria. Então, a partir daí, quando foi em 82, em 72, a partir daí eu já me inscrevi, já fiz minha filiação com o MDB. Só tinha MDB e arena. Não era? Ninguém queria ir para o MDB porque era um partido que fazia oposição à ditadura militar. instalado em 64. Mas eu fui, tive a coragem, ou foi o quinto ou foi o sexto, a assinar a filiação do PMDB em Caruaru. Aí permaneci, quando foi em 72, estava precisando de candidato, aí estava Mário Menezes, Edson Barros, que era onde eu já estava como oficial de gabinete, tinha voltado do cartório eleitoral e Zezito e Florencio. Todos três de saudosa memória. Aí ele disse, só um candidato bom. Eu digo, eu? De jeito nenhum. Nem pensar. Eu digo, eu nem tenho dinheiro, nem tenho voto, eu vou fazer o que aí? Ele disse, olha, você não precisa ter dinheiro, não. Não precisa ter muito voto, não. Você vai só ajudar o partido. se você tiver 100 ou 150 votos, você já ajudou o partido. Eu digo, é só para isso, tá? Então bota meu nome. Convenceu. Me convenceu. Só me deram mesmo a chapinha. Quando eu abri a zona, eu tive quase 900 votos. Tá vendo? E 70 e... Todo mundo ficou abismado, né? Mas, rapaz, ferrou um fenômeno. É porque 900 votos no eleitorado, gente, bem menor do que o atual. 72. Aí, quando foi... Aí eu continuei, aí assumi a secretaria de finanças do governo de João Lira Filho. Ele foi o prefeito eleito em 72. Só que eu tinha terminado a odontologia lá na SES e eu fui classificado para o projeto Rondon numa cidade chamada Anitta Garibaldi, em Santa Catarina. Aí, quando eu cheguei lá, só tinha dois charlatões e um dentista que vinha de uma cidade chamada Laje. Era como sair de Sartalhada para vir para aqui, para Garola. Ele só vinha uma vez por semana. Ele era um cidadão já de idade. E eu comecei trabalhando... A equipe era um médico, um dentista, que era eu, um veterinário, um assistente social e um advogado. Quem recebeu a placa de agradecimento, lá fui eu. porque eu atendia, atendi muito bem. O pessoal ficou encantado com o meu trabalho. Aí, o dentista chegou e disse, Leonardo, eu já estou meio cansado para vir de longe. Eu lido todos os empregos que você tem aqui. Que eu tenho aqui. Município, Estado e o Federal, que era o INSS. Você vem, eu digo, vem. Bem, eu me informei para isso. Aí, ele disse, daqui a 60 dias eu entrego. Aí, eu voltei. Quando cheguei aqui, depois de 15 dias que eu estava lá trabalhando na prefeitura e preparando minha documentação, aí, seu João me chama. Vou falar com você. Diga, seu João. Olha, você sabe como está a situação da Secretaria de Finanças. Eu disse que sei. Precário. Dois meses de salário atrasado de funcionários, um instante, lotados de recibos empenhados sem ter dinheiro para pagar ele e sem dinheiro para trabalhar. Aí, se você quer ser meu secretário, ele já é com o terceiro secretário dentro de um ano. Eu disse, quer não, seu João. Se você não quer ser secretário, eu digo, de jeito nenhum. Aí, eu contei a história, né? Eu digo, eu vou ganhar só de emprego lá 15 mil cruzeiros. Eu só ganho cinco como prefeito. E o secretário ganha três. Fora o particular que eu vou fazer lá. aí ele disse, você assume, quanto tempo você tem para lá? O dinheiro era 60 dias, agora só tem 45. Ele disse, você tem condições de assumir por 30 dias. Enquanto eu arrumo outro secretário, eu digo, se o senhor me der carta branca para eu fazer do meu modo, eu assumo. Foi a minha perdição. Assumi, com 25 dias eu paguei os dois meses de salário atrasado de funcionários, limpei a estante, paguei a todos os fornecedores, só um eu não paguei. E ele já estava com dinheiro em caixa e em banco para trabalhar. Não pagou porque era um que vendia material de roupa, de farda, era um débito, o crédito dele era de 137 mil. Ele foi um dos últimos, eu chamei porque era um crédito grande. grande. Aí, quando ele veio conversar comigo, eu disse, nem esperava mais isso, mais de ano que eu estou aqui esperando por esse dinheiro. Aí, eu digo, não, vou lhe pagar. Aí, ele disse, olha, já estava perdido, eu vou lhe pagar, você vai me pagar, eu vou ficar com 100, vou lhe beber os 37 mil. Eu digo, já não vou lhe pagar hoje. Ele se espantou, porque eu disse, porque o senhor estava fazendo um negócio desse comigo. Mas, daqui uns dias, eu lhe pago. Ele ficou bem desconcertado, foi embora, eu mando lhe chamar. No outro dia, eu fui, disse ao prefeito, seu João, aconteceu isso. Ele se deu uma amassadazinha nele, mais na frente, você paga. Aí, depois, eu chamei, paguei a ele, mas eu tinha que dizer ao prefeito. Aí, ele me pediu tanta desculpa no mundo, e eu paguei. Bom, com 28 dias, eu disse, seu João, já arrumou o secretário? Ele disse, já. Cadê ele? vai trazer, já preparei a documentação, a programação de pagamento, tudo. Aí, ele disse, eu estou diante dele. O secretário é você. O secretário é você mesmo. Você não sai daqui de jeito nenhum. Eu criei, sem saber o que era, naquela época, ninguém falava aí, portal da transparência, que criou fui eu, Caruaru. porque, a partir daí, eu comecei, André, Vitória e, eu sou Marcarelli, um boletim informativo, que, naquela época, só existia três emissoras de rádio, no horário de meio-dia, aí, boletim informativo, quanto tinha em banco, quanto eu paguei, quanto recebi, tudo das claras. Eu já deixava, no gabinete do prefeito, de manhãzinho, para ele saber o que tinha, de dinheiro. Criei isso. aí, pronto, eu não queria, aí terminei aceitando, aí disse, não, você vai ser meu vereador de novo. Pronto, aí, quando foi, em 76, eu tive, mil, seiscentos e oitenta votos. Dobrei, quase dobrei, o voto que tive lá. Bom, aí, comecei, trabalhando, vereador, não é, presidente da Câmara, sete vezes, meio-secretário, três vezes, assumi interinamente, a prefeitura, no lugar de, no governo de Zé Queiroz, uma vez, duas, no governo de Tonigel, e ajudei, construir, essa cidade, durante, todo esse tempo. Muito bem, a gente está conversando com o vereador, Leonardo Chaves, está contando toda a sua trajetória política, no executivo, na Câmara Municipal, de Caruaru, a gente vai fazer um rápido intervalo, você pode mandar a sua mensagem, para o WhatsApp Cidade, tem também o nosso canal no YouTube, Vitória vai deixar... Desculpe, eu dei de interromper, pois não, estudei lá na sua faculdade, durante nove anos, quatro de odontologia, e cinco de direito, aí fui fazer ciências sociais, aí deixei, não que mais não. Muito bem, ele vai continuar contando essa história, daqui a pouco, após o intervalo, Vitória vai deixar uma pergunta. Leonardo, dentro de tantos, esses anos de mandatos, e com votações expressivas, o senhor já pensou em ser prefeito, ou deputado, ou já teve alguma proposta? Muito bem, responde depois do intervalo, aqui a gente continua, conversando com o vereador, Leonardo Chaves, aqui no momento, Cidade Entrevista. Manhã Cidade. Você está ouvindo, o Manhã Cidade, sua revista diária, aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru, cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Rádio Cidade. No Parceirão, você aproveita as melhores oportunidades, para economizar muito, vem para o Festival de Vinhos, Queijos e Massas. Temos uma variedade de vinhos, três medalhas, ventisqueiro, Santa Helena, espaguete e petibon, capelete de carne, massa leve, queijo ralado, parmesão presidente, e muito mais. Para abastecer o seu negócio, ou encher a dispensa da sua casa, aproveite e parcele as suas compras, em três vezes sem juros, nos principais cartões de crédito. Festival de Vinhos, Queijos e Massas, Atacadão, aproveite. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas, beba com moderação. Cidade, noventa e nove, ponto sete, Rádio Cidade. Na Cidade, onze e trinta e um. Você está ouvindo, o Manhã Cidade, sua revista diária, aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio, e Renata Torres. Apoio, Unimed Caruaru, cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. De volta com o Momento Cidade, entrevista, hoje conversando com o vereador Leonardo Chaves, o decano da Câmara Municipal de Caruaru, contando a sua trajetória política, você pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp, Cidade 998780997. Tem também o nosso canal no YouTube, professor. A Vitória deixou uma pergunta. Exatamente. Leonardo, dentro de tantos anos de mandato que o senhor tem, e também de votações expressivas como vereador, o senhor já cogitou a possibilidade, nesses anos, em ser prefeito, ou até deputado, ou teve alguma proposta para que isso acontecesse? Eu já tive proposta para ser vice-prefeito, não quis. Entre vice-prefeito e vereador, eu sempre preferi ser vereador. Agora, quem joga no Central, tem vontade de jogar na seleção brasileira, não é? Então, quem é vereador, pensa em crescer. Mas veja bem, toda a profissão, a profissão de vocês, para vocês crescerem nessa profissão, ou em toda a profissão, depende da capacidade de vocês, não é? e depende da vontade e de vocação. A política é diferente. A política não depende de capacidade, a política não depende só de vocação, a política hoje, no Brasil, depende só, exclusivamente, de uma coisa, de duas coisas, apoio e dinheiro. Se eu quisesse ser deputado no Caruaru, eu teria que ter uma disponibilidade, de uns cinco ou seis milhões para ser deputado estadual. Se eu tivesse esse dinheiro, jamais eu ia gastar em política. Não é? Jamais eu gastava. Infelizmente, é assim. eu me lembro de, até de cara que era lobista em Brasília, acaba lobista, começou com empreiteira, ficou rico, aí disse, agora vou ser deputado, vou comprar um mandato. Isso é a história da política de Caruaru. Jamais eu queria ser prefeito de Caruaru ou ser deputado por Caruaru, ser estadual federal, para poder comprar um mandato. Infelizmente, essa é a história da política desse país, não é de cara ou não, desse país. Vontade eu tenho, mas as condições são essas. Agora, sobre esses momentos que o senhor assumiu a prefeitura interinamente, foram quantos dias, como foi essa experiência assumindo a prefeitura municipal de forma interina? Foi bom, foi uma experiência boa, eles confiaram em mim, não é? Mas na faixa de, parece que o menor tempo que eu tive, foi 25 dias. 25, 25 e 27. É, 25 e 27, é. No governo de Zé Queiroz, foi naquela época que teve, tinha o voo do forró, não é? Que ele foi para, para a França, em um daqueles voos, e eu assumi a prefeitura. E Tony Gell, duas vezes, foi porque ele não tinha vice. O vice-prefeito dele foi Ricardo Liberato, Roberto Liberato. Roberto Liberato, era deputado, foi candidato a vice, e na hora de assumir, ele não assumiu, preferiu permanecer como deputado estadual. Aí ficou vago, e duas vezes que Tony Gell precisou de viajar, eu assumi a prefeitura. E teve até um fato engraçado. Eu sou muito agradecido a ele, porque ele foi muito correto comigo, Zé Queiroz também, não é? Raquel também, e Rodrigo Tasseno também. Mas, eu conheci o pai de Tony Gell, e na última vez que eu assumi a prefeitura, quase foi 26 dias. Eu fiz algumas obras, ele disse, fica à vontade, e eu fiz algumas obras, principalmente na zona rural. Mas ali no Caio Car, tinha um espaço, e eu olhei, se isso aqui dá para fazer uma praça. aí, dentro de 26 dias, eu construí uma praça, bem arrumadinha. Mandei fazer a placa e tal, quando Tony Gell chegou, eu repassei a prefeitura para ele, e quando foi no outro dia, eu cheguei lá e eu disse, olha, a gente precisa inaugurar uma praça ali, que eu disse ao povo que ia inaugurar com você, e gostaria que a gente estivesse junto. Ele chamou o secretário, a gente foi para lá, e quando chegou na praça, aí eu disse, a praça é essa. E na hora de encerrar a praça, aí tinha lá, Praça, Antônio, Geraldo, não, Geraldo Rodrigo da Silva, o pai de Tony Gell. Ele se emocionou, mas foi uma homenagem que eu fiz a ele, por ele ter confiado a mim, o direito de ele chicar o aru, por duas vezes. Ainda existe a praça? Existe. O vereador Fagner Fernandes manda mensagem para a gente, ele diz, Bom dia, amigo da bancada, amigo vereador Leonardo, sua saída da política não significa o fim de sua luta por um mundo melhor, tenho certeza que seus valores e ideias continuarão inspirando a muitas e muitas pessoas, e sua amizade e companheirismo sempre me fizeram muito bem, e sua paixão e determinação sempre foram contagiosas, contagiosas, e tenho certeza que essa nova fase em sua vida não deixará de amar a sua terra. Esse é o vereador Fagner Fernandes, seu companheiro lá na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, Fagner. Fagner é um grande vereador, o cara é sério, eu torço muito por ele, vou continuar torcendo, mas é uma amizade muito grande. No começo ele me pintaram como cão, e depois ele disse, mas rapaz, os cabos têm uma inveja de tudo danado, porque tu és totalmente diferente do que pintaram. Entendeu? Inclusive, eu quero até essa dúvida, como é o senhor, o senhor conhece a Câmara como ninguém, inclusive o regimento, o senhor conhece como maestro. Sabe as brechas, né? É. Ao mesmo tempo também, o senhor conviveu com muita gente ao longo desses 40 anos. É, muito vereador. Muita gente. Tem algum vereador ao longo desse tempo, algum companheiro de vereança que o senhor destaque, que o senhor admirou, alguma história inusitada, porque foi muita gente que passou, mas tem alguém que o senhor destaque, olha, fulano e tal. Enfim. Passou, passaram muitos vereadores de qualidade na Câmara, né? Vou dizer uma pessoa, jornalista, Rui Lira. Rui Lira, uma pessoa formidável, né? Carlos Toscano, o Carlos Toscano, né? Passou aqui também. Rui Rosal, o velho, não é? O filho também. É, muita gente, muita gente. Agora mesmo, nós temos vereadores bons lá, professores, inclusive, feitos por vossa excelência, né? Jorge Quintino, não é? Advogados. Tem muitas pessoas boas. É um mistão. É um mistão. Muitas pessoas passaram lá, não é? Pessoas espirituosas que não tinham faculdade, mas eu me lembro de um que ele era muito espirituoso. Chamava Chico Leite. O nome dele era Severino Rodrigo Sobrinho. Era para ser chamado de Bill, né? Mas era o único Severino que não era Bill, era Chico. Foi uma pessoa que, inclusive, eu, quando estava na frente da Câmara, na ditadura, caçaram o Chico do Leite, que foi um negócio ineto em Caruaru. Ele se elegeu, ao mesmo tempo, vice-prefeito e vereador, ao mesmo tempo. Só que ele era vice de Drayton. Porque ele não foi vice em conjunto com Drayton. O vice se elegia diferente. Votações separadas, né? Separadas, separadas. Ele se elegeu vice e vereador. Chico do Leite era o homem do povo. Um homem simonalfabeto, né? Mas era super inteligente. Mas foi tido na ditadura como comunista. Botaram essa alcunha nele de comunista para poder caçar ele. Então, caçaram o Chico do Leite, caçaram o Sousa Pepeu e Monel Bicias. E eu, como presidente, eu fiz uma reunião solene e restituí os diplomas que tiraram dele na época da ditadura. Foi um fato que nós fizemos aqui na Câmara num ato solene a restituição, não é? Dos diplomas dessas duas, desses três parlamentares que passaram em Caruaru. Ô, Leonardo, você entrou na política, né? Ainda no regime militar. E aí conheceu o Jarbas Asconcelos, Ulisses Guimarães também. Como é que foi vivenciar, né? Esses aspectos da política desde o regime militar até agora? E conviver com essas pessoas, né? Eu convivi, convivi com uma pessoa que Caruaru tem que tirar o chapéu todo dia para ele, chamado Fernando Soares de Lira. Fernando, para mim, era o ídolo. A escola que eu criei lá, eu criei a Escola Legislativa, eu tenho o nome de Fernando Lira, né? Fernando foi um dos combatentes, né? Ele fazia parte do clube, da bancada dos autênticos, que era composta por Fernando Lira, Marcos Freire, Jarba Vasconcelos, Lisânia Maciel, Nadir Rossetti, Paulo Brossá, as grandes figuras da política de Caruaru, pessoas que combateram a ditadura militar. E eu cheguei logo no pós-ditadura, ainda quente, nos anos 70, e já me enfilei ao MDB. Naquele dia, naquele tempo, só tinha MDB e Arena. MDB que aglutinava todas as tendências sociais e esquerdistas, e Arena, que era o retrato da ditadura militar. Representava o pessoal da ditadura militar. Então, eu convivi com esse pessoal todinho. Pessoas autênticas, que lutaram. Eu me lembro de Nadir Rossetti, que era um deputado do Rio Grande do Sul. Teve aqui uma concentração aqui, que era antigo do Centro Circo Operário. E nós fizemos uma puxada para o Fernando Lira, fizemos uma caminhada da Rua da Matriz até a Rua Preta, onde foi feito o evento. E fomos quase pisoteados pelos cavalos da polícia. Eu me lembro do discurso inflamado de Nadir Rossetti e Lisânia Maciel. Nadir Rossetti disse uma frase que terminou sendo caçado. Ele disse no discurso dele que a ditadura militar ia cair de podre no país. Oito dias depois, caçaram o mandato dele. e também teve o Lisânia Maciel que era até evangélico, deputado de São Paulo, também foi caçado. Fernando Lira quase caçaram ele, mas se segurou e eu acho que Fernando, das pessoas que passaram na política de Caruaru, Fernando foi o grande orgulho que nós tivemos como parlamentar e representante do nosso município. Qual o segredo? A fórmula lidar bem com os prefeitos que passaram, que ele conviveu, também com os parlamentares na Câmara Municipal de Caruaru. O vereador responde daqui a pouco. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Momento Cidade Entrevista conversando com o vereador Leonardo Chaves. Você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp Cidade ou nosso canal no YouTube. Amanhã Cidade Você está ouvindo o Manhã Cidade sua revista diária aqui na Rádio Cidade com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru Cuidar de você Esse é o plano Água Santa Joana A melhor água mineral do Brasil 997 A JCR Casa e Construção vai te surpreender. Uma loja ampla e confortável com as melhores marcas do mercado em elétricos e hidráulicos. Além de diversos itens de decoração para deixar o seu ambiente ainda mais aconchegante. Aqui você encontra marcas de confiança que deixarão sua obra muito mais segura. Conheça também nosso setor de pisos e porcelanatos com opções para todos os ambientes JCL Casa e Construção Fácil de chegar Melhor para comprar Lojas em Santa Cruz na Avenida 22 de Abril e em Caruaru Rádio Cidade Na cidade onze e quarenta e seis Você está ouvindo O Manhã Cidade Sua revista diária aqui na Rádio Cidade com Mário Flávio e Renata Torres Apoio Unimed Caruaru Cuidar de você Esse é o plano Água Santa Joana A melhor água mineral do Brasil De volta com o Manhã Cidade Momento Cidade Entrevista Hoje conversando com o vereador Leonardo Chaves contando toda a sua história sua trajetória política Vereador A gente foi para o intervalo Eu deixei uma pergunta Qual o segredo A fórmula para lidar bem com os ex-prefeitos que o senhor conviveu também com todos os vereadores seus pares na Câmara Municipal e também com o eleitorado para ter todos esses anos de mandatos seguidos Com a Câmara eu gosto da Câmara eu tenho respeito muito grande pela Câmara até pela vida que eu sempre estive lá desde funcionário então todos os vereadores que chegaram lá que tiveram dificuldades eu fui o presidente dos trabalhos da lei orgânica do município também Então nós fizemos a lei orgânica e todos os vereadores que chegaram lá sem saber nada sem coisa me procuravam Leonardo, o que é que eu faço? Vá por aqui, meu amigo Todos que me seguiram que aceitaram os meus conselhos se saíram bem Eu me lembro de um presidente que eu ajudei a eleger e eu fiquei com o primeiro secretário dele E ele começou de vá por aqui Mais na frente os funcionários lá alguém dizia aos vereadores Rapaz, quando é que tu vai assumir a Câmara? A presidência Eu não sou o presidente, não O presidente que manda aqui é Leonardo Aí começou ele se afastou de mim Não quis mais meus conselhos Aí ele começou fazendo coisa errada e eu deixei Ele estava fugindo de mim As contas dele foram rejeitadas e ele perdeu grande parte do patrimônio que ele tinha Por deixar de me ouvir e ouvir outras pessoas Eu sempre dei conselho para o bem Até porque eu penso no poder Na hora que algum vereador faz alguma coisa errada atinge o poder Eu sempre tive essa preocupação de orientar as pessoas que me procuravam Não é? Teve vereador na ponta final que a esposa dele que eu nem conhecia mas me procurou disse Ajuda meu marido Vou lhe ajudar Eu comecei a ir orientando ele Depois ele não quis mais minha orientação Começou a fazer as coisas erradas Aí ela disse Como é que ele está? Digo, fazendo coisa errada Aí Ela deu um puxavante de orelha nele Ele veio falar comigo de novo Aí começou sendo orientado Depois ele disse na justiça disse na rádio Só não fui preso também porque eu vi o vereador Leonardo Chaves Então a minha convivência com o vereador foi sempre pensando no poder Acima de tudo no poder Porque a gente passa Não é? Eu estou passando os outros passaram vão passar Mas o poder fica O nome do poder a gente tem que zelar por ele Na convivência com o prefeito às vezes as pessoas dizem Mas Leonardo é governista está sempre no poder Eu digo só tem um remédio Eu não sei governista é meus candidatos perder Porque quase 90% dos candidatos que eu que eu que eu apoiei ganhou Foi Zé Queiroz Foi João Lirianeto duas vezes Zé Queiroz quatro Tonigel Eu sempre votei no conjunto A única vez que eu não votei nesse conjunto foi em Tonigel que era do outro lado Aí o pessoal se expandeu Por quê? Porque eu era presidente do central Fui quase quatro vezes presidente do central Peguei o central também derrindo a todo mundo e equilibrei o central Eu já perdi quase tudo Perdiu patrimônio Perdiu tudo Comigo não perdeu nada E Tonigel foi muito correto Até porque o sogro dele o senhor Luiz gostava muito do central e ajudou muito o central E ajudei Tonigel Tonigel me ajudou me ajudou Quando chegou na eleição ele e João João estava afastado de mim Por causa de briga dele com o Zé Queiroz Aí eu digo Vou votar em Tonigel Votei Tonigel Ouvi os meus conselhos que não queria ser candidato Não queria ser candidato Ouvi os meus conselhos Digo Vá por aqui Ele ganhou eleição E ele reconhece isso E reconheceu numa reunião que ele fez logo depois de eleito com os secretários Só que quem foi que me ajudou e que me deu conselho por bem Eu sou prefeito hoje porque eu ouvi os conselhos dele Então eu sempre sou governista porque por exemplo o Rodrigo é prefeito eu estou Rodrigo se ele ganhar aí é governista não foi o meu candidato não é isso Então e a convivência com o eleitor o que é que acontece é que a pessoa se elege a primeira vez a primeira vez que a pessoa se elege vereador o povo sempre faz uma ideia de que ele pode fazer mais do que pode não é que ele vai fazer calçamento que ele vai fazer isso e ele é um legislador isso é um fato o outro fato é o seguinte o cara se elege aí fica vaidoso pensa que não é vereador que é senador da república não é fica importante e despreza o povo quando chega na véspera da eleição começa a chegar aí o cara agora passou esse tempo tem desaparecido vem chegar agora para pedir voto só vem de 4 em 4 anos eu tenho eleição quando termina a eleição eu estou só o pito passo 15 dias descansando e depois volto com o mesmo gás trabalhando visitando todos os meus amigos fazendo tudo fazendo tudo aí eu não tenho nunca tive dificuldade por isso e nunca enganei o povo nunca prometi o que não podia dar esse é o segredo você não pode desprezar o povo porque quem despreza o povo é desprezado na próxima eleição olha nesses anos todos qual foi o momento mais difícil assim que o senhor viu para casa ou do senhor na casa eu pergunto por exemplo aquela época da operação de ponto final que houve a prisão de vários vereadores se aquilo foi esse momento ou se o senhor teve outro momento até mais pessoal com relação assim nesses mandatos todos qual foi o momento que o senhor disse puxa vida está difícil continuar a ser vereador não é legal ou uma decepção com a situação teve algum momento assim a gente a gente tem muita decepção nunca tive decepção com o povo com o povo eu digo eu sempre agradeço a Deus e o povo por tudo que me deu até mais do que eu mereço o povo de Carabaro foi muito generoso continua sendo muito generoso comigo entendeu agora a gente se dizer aqui e acolá a gente se decepciona com o político a gente faz faz e muitas vezes não é reconhecido um reconhece outro não agora a dificuldade que eu tive na câmara maior que teve foi essa da ponto final mesmo porque eu estava na presidência foi um negócio muito difícil eu tinha que administrar aquilo a princípio pelo que diziam era que ia haver uma intervenção na câmara pelo tamanho da quantidade de vereadores e que nas conversas que tiveram não sei se justiça onde for falando em intervenção umas duas pessoas lá que me conhecem sabem da minha índole disse não precisa interver na câmara fazendo intervenção na câmara porque o homem que está lá é um cara sério competente ele vai cumprir tudo que a justiça determinar e foi o que aconteceu eu cumpri fielmente o que a justiça determinou eu tinha uma pessoa lá ao meu lado que me ajudou muito um advogado sério competente chamado doutor Bruno Martins era meu secretário jurídico e me ajudou muito para que eu pudesse cumprir todas as determinações que a justiça me impôs aí veja a minha dificuldade eu tinha eram 23 vereadores e eu tinha que pagar a 33 depois chegou a ser a pagar até a 34 uma a mais ainda foi foi então como é eu digo aí eu tenho que ser bastante cauteloso para não ultrapassar os 70% que é do percentual com pessoal ou seja ordenador de despesa para não se prejudicar é aí foi o que eu fiz eu tirei todos os assessores dos vereadores que estavam fora para ajudar a pagar os que entraram entendeu os que entraram e foi fui não ultrapassei os limites cumpri tudo que foi determinado pela justiça e graças a Deus me saí bem olha tem gente mandando mensagem começa aqui pelo André Teixeira grande ouvinte nosso de Dona Eunice e seu seu Teixeira inclusive morava na rua da matriz ah pois olha um galeguinho assim pequenininho dos olhos verdes o senhor falou que ele era um galeguinho pequenininho veja a mensagem dele ele diz aqui um abraço ao vereador Leonardo parabéns pela sua vida pública limpa e honesta conheço o senhor desde os sete anos de idade hoje eu estou com 58 era quando ele era um galeguinho é isso? ele morava na rua da matriz pronto grande André Teixeira um abraço para ele tem mais gente mandando mensagem Gil do José diz que olha o Leonardo vai entrar no livro dos recordes como vereador pernambucano que bateu o recorde no legislativo municipal a Vitória já deu aqui foi o Nido Arthur Alves não Nido Arthur Luiz do PSD em Santa Catarina ou seja são os dois mais longevos do país também tem mais gente mandando mensagem Leonardo o William Luiz diz grande abraço vereador Leonardo Chaves aqui é do seu amigo Nego de Lages está mandando essa mensagem e o Leonil do João ele diz o seguinte olha o que ele fez de algum modo é querer parar agora tem a ver também com essa nova mudança no mundo avanço da tecnologia muitos políticos às vezes tem a sua geração tem mais dificuldade de lidar com isso isso foi um motivador para o senhor sair essa é a pergunta do Leonil do João não não porque eu acompanho a evolução do mundo eu sou um cara bem informado não é eu sou um cara que conhece bem o regimento da câmara eu conheço eu estou antenado no que acontece em Brasília não é das coisas que acontece das aberrações que são feitas daqui eu não faria não é entendeu eu acompanho a campanha a evolução do mundo do mundo é mas como eu disse antes né eu vejo esses problemas meus de saúde e eu para não ser agravado porque você tem um AVCzinho pequenininho pode ter um grande mais na frente e eu não quero ter mais outro aperreio daquele que eu tive perfeito o Elias Serafim também diz aqui com certeza seu Leonardo Chaves será eternamente lembrado pela política de Caruaru posso dizer que tem uma relíquia desse grande político e ele mandou aqui uma foto do diploma dele de vereador Mirim pela escola irmã Maria Jerônima que o senhor assinou como presidente da câmara que é um enfim é uma memória afetiva do Elias Serafim aqui vinda diretamente de Leonardo Chaves também a Adriana Murim aqui diz boa tarde estou acompanhando sou a esposa de Neco do Bar acompanhando aí a entrevista exatamente acompanhando a entrevista Leonardo dentro de tantos esses anos que o senhor passou pela política também como é que o senhor vê as candidaturas atuais aqui da prefeitura de Caruaru que também tem Zé Queiroz que está tentando voltar ao seu mandato como prefeito que já foi no passado como é que o senhor vê os candidatos postulantes atualmente eu nunca vi tantos candidatos né mas é um direito que todos têm não é o prefeito Rodrigo Pinheiro é o candidato natural né por ser o prefeito e ter direito a mais uma uma eleição Zé Queiroz que passou aqui já quatro mandatos né tem grande serviço prestado ao município de Caruaru é Fernando Rodolfo que não é de Caruaru mas é radicado aqui em Caruaru é deputado federal que mais Toninho 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 não é Michel eu joguei bola com Toninho lá em Zoroastro conheço Toninho filho de Toninho que é meu amigo Armandinho Armandinho Michel Armandinho que eu conheci Armandinho como conheci eu conheci Armandinho do jeito que eu conheci André foi morar lá em frente da casa da minha mãe onde eu morava eu conheci Armandinho a mãe dele correndo e o estilo dele correndo atrás dele e ele dava uma carreira pelo meio da rua pega pega Armandinho Armandinho com aquele gás danado eu conheço Armandinho desde criança é uma pessoa formidável fez esse trabalho ele e Pingo fizeram esse trabalho aí da Flor do Mandacaru pelo país inteiro divulgou muito nossa cidade eu tenho muito carinho por ele é uma pessoa que eu gosto muito que é Armandinho tem também a Michele e por último tem o partido da Unidade Popular o P que lançou candidatura ontem em Caruaru que é Maria Santos e o vice José Henrique que ele é carpinteiro da Constituição Civil o senhor conhece esses dois candidatos? não conheço Michele eu conheço parece que o vice dela parece que é de Limoeiro sei de onde é Rafael Guedes está morando aqui em Caruaru mas é muito importante essas candidaturas porque a democracia é isso não tem regime mais bonito melhor do que o regime da democracia agora veja o senhor com esse recorde só dois casos no Brasil o seu caso e o caso do vereador de Santa Catarina toda essa experiência essa longevidade o senhor está a gente costuma dizer pendurando as chuteiras de concorrer aos cargos mas não da vida pública claro a gente teve por último esse debate com relação a idade o senhor acha o senhor que está com essa experiência toda acha que a idade é um impedimento de concorrer a cargos públicos não é a gente debate também a renovação mas o fato de ser novo é renovação enfim o que é que o senhor com toda essa experiência e nesse momento que está deixando a vida pública de concorrer na verdade o senhor acha que a idade é impedimento ou não? não por exemplo você tem uma firma você tem uma firma grande você vai botar na sua firma um jovem aprendiz ou uma pessoa formada e que tem muita experiência para tomar cuidado da sua empresa não é? a idade até agora não me atrapalhou em nada eu podia ser vereador podia continuar como vereador conheço o regimento sei o que é ser vereador sempre o rei o poder legislativo não ia ter mais nenhum se não fosse esse problema que eu tive não ia ter nenhum problema para ter mais um mandato ou dois sem nenhum problema sem nenhum problema então essa história de idade não é? eu acho que quem não devia entrar em política são pessoas que não são sérias são pessoas que não tem competência são pessoas que não tem afinidade com o poder público são pessoas que não tem vocação para o poder público nem para cargo nenhum então as pessoas tem que ser vocacionadas ter tempo disponível para trabalhar querer trabalhar e pensar no futuro dessa cidade porque tudo que nós fazemos e tudo que nós queremos é que Caruaru cresça que Caruaru continue se desenvolvendo eu sempre digo em Caruaru o seguinte Caruaru é uma cidade que ela se impõe ao desenvolvimento pela sua posição geográfica não é? por ser uma cidade polo de tudo de médico de tudo não é? mas Caruaru tem um problema sério a receita de Caruaru toda a receita de Caruaru ela não acompanha o crescimento e o desenvolvimento de Caruaru então para se governar essa cidade tem que ter parcerias com deputado estadual com federal tem que ter amizade com governador com presidente da república para ir atrás dos recursos para poder acompanhar o desenvolvimento de Caruaru se não tiver isso não chega a cidade de Caruaru hoje está um pouco mais de um bilhão de reais a receita de Caruaru uma cidade do porto de Caruaru lá no sul e no sudeste o orçamento dela deve ser uns 3 ou 4 bilhões Caruaru chegou em 1 agora entendeu? é muito pouco para o tamanho e o desenvolvimento dessa cidade anda em Caruaru vá na periferia de Caruaru vários bairros novos e a responsabilidade que a prefeitura tem sabe por quê? porque o código de obra e postura do município determina que para se aprovar um loteamento tem que ter água luz saneamento meio fio e os caras limpa a a a a o local e começa a vender aí as pessoas começam tá precisando de uma casinha começa a construir aí constrói 10 casas 10 10 casas derramando saneamento no meio da rua que já vai ter o problema de saúde não é? aí não tem energia não tem nada aí começa os problemas aí a responsabilidade o pessoal começa reclamando olha o prefeito a prefeita abandonou tal cidade vai lá os esgotos correndo a céu aberto aí a responsabilidade que é do proprietário do terreno passa a ser da prefeitura pelo problema social que começa a ser criado e pela exigência da própria imprensa reclamando pela falta de estrutura naquele naquele bairro então não é fácil de trabalhar então tem que ter recursos que a prefeitura não tem tem que ir atrás de Brasília tem que ir atrás do estado para conseguir recursos para poder tocar essa cidade que cresce assustadoramente olha na sua opinião nesses anos todos como vereador qual foi o melhor prefeito que atendia sempre os vereadores independente de mandato eu não gosto de falar do melhor prefeito nem no pior não sabe eu gosto de dizer que todos contribuíram para o desenvolvimento e o crescimento da cidade nas suas limitações da sua forma não é então eu comecei eu comecei com o prefeito que era uma pessoa que tinha uma visão grande era uma pessoa acima do alfabeto que não tinha tanta escolaridade chamado João Lira Filho como pessoa humana como pessoa humana e como administrador ele era um caminhoneiro que cresceu chegou o prefeito carol chegou a se tornar um grande empresário uma pessoa que não tinha muito estudo mas que ele tinha uma visão sabe e uma capacidade fora do comum eu falo de João Lira porque eu sou apaixonado apaixonado por ele pela sua pela forma de ser porque eu fui secretário dele foi o maior figura humana que eu conheci na minha vida na vida pública foi João Lira Filho avô de Raquel e pai de Fernando Lira entendeu falo desse agora todos eu não quero ser injusto injusto com ninguém todos contribuíram para o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade mas veja vou reformular a pergunta no trato no relacionamento com os vereadores nesse relacionamento institucional câmara vereadores prefeitura prefeito qual foi o melhor nesse relacionamento que atendia melhor que recebia talvez não veja bem eu tive porque veja bem eu faço não posso falar só por mim bom eu tive um bom relacionamento com o Zé Queiroz eu tive um bom relacionamento com o João Lira Neto eu tive um bom relacionamento com com o Tony Gel e tive um grande relacionamento com o João Lira filho e estou tendo um bom relacionamento com o Rodrigo Pinheiro não é eu tive um péssimo relacionamento porque fiz inclusive oposição a ele com o Raquel também foi um bom relacionamento eu fui chegar até ser lido o governo dela teve um péssimo relacionamento com o prefeito que eu fiz oposição a ele chamado Dreit de Rádio não veja aí entendeu mas fora ele os outros eu tive sempre um bom relacionamento procurei sempre me relacionar até porque eu sempre peço procuro fazer o melhor para a cidade e não adianta eu tive um problemazinho com o João Lira Neto em função de eu fazer parte do governo de Zé Queiroz no primeiro e depois a separação eu tive um problemazinho com ele mas isso foi corrigido mais na frente depois eu votei novamente votei a votar votei na fila dele para a deputada para a Raquel para a prefeita duas vezes entendeu então relacionamento depende muito da gente sabe depende da gente querer ter um bom relacionamento com o prefeito com a prefeita é assim agora tem vereador não sabe que briga briga e não chega a lugar nenhum olha o Lenildo Chaves ele manda mensagem ele diz prestigiando a audiência da rádio cidade eu parabenizo a entrevista parabenizo pela entrevista dessa lenda política Leonardo Chaves deixo publicamente meu abraço e admiração Leonardo é uma referência para mim de ética e zelo com a coisa pública assinado Lenildo Chaves é Lenildo Lenildo é é suspeito até falar porque ele é meu meu sobrinho né Lenildo é filho de Lenildo meu segundo irmão segundo filho da minha mãe o pai dele fez o aniversário dele de um ano é o único filho homem entre as filhas e fez o aniversário dele no domingo de um ano aleio contente viajou de madrugada para Serra Tairada e na volta o ônibus da realeza cortou o caminhão na curva e matou o pai dele entendeu foi um dia de festa e um dia de de peso mas Lenildo é uma figura super inteligente eu me orgulho muito dele Lenildo fez o concurso da Dama passou fez o concurso da Polícia Federal passou não foi rodoverar a Polícia Federal mesmo fez o concurso do Ministério Público passou fez o concurso do da Procuradoria do INSS passou hoje ele está na CGU mas é uma pessoa dotada de uma inteligência fora do comum eu me orgulho muito de dizer que ele é meu sobrinho vereador Leonardo Chaves a gente agradece a sua presença aqui na Rádio Cidade Manhã Cidade Momento Cidade Entrevista compartilhando de todos esses momentos da sua história não dá pra a gente conversar sobre tudo mas esses recortes que o senhor falou aqui nessa manhã já início de tarde a gente agradece parabeniza todos esses momentos da sua vida pública e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem ou uma frase para as futuras gerações de políticos que estão chegando que estão concorrendo a cargos públicos deixa aí uma frase uma mensagem para esses novatos que estão chegando aí é perseverar é é não enganar o povo é não prometer o que não pode dar entendeu político tem que ser isso e é mostrar é para contrariar uma coisa que aconteceu comigo uma vez eu saindo da câmara tinha uns comerciantes conversando e eles e eu vou encerrar com isso e tem pessoas que chegam numa roda de pessoa amigo conversando e dá um bom dia um boa tarde um boa noite bem forte para todo mundo notar que ele chegou eu chego de mansinho calado e por eu chegar de mansinho calado tinha alguns comerciantes conversando e tinha até um amigo meu que eu cheguei perto dele saudosa memória Aeto Vieira Leite aí quando uma pessoa conversou com outro que estava lá e disse rapaz você é um cara bem relacionado você é um cara bem que está aqui você devia ser político aí o cara disse Deus me defenda político é negócio de cabra safada e de ladrão quando ele terminou de dizer isso quando o cara fala essas coisas ele procura quem está perto quando ele me viu aí ele pediu tanta desculpa tanta desculpa eu digo olha meu amigo o senhor não está me atingindo não aí agora o senhor sabe porque a maioria dos políticos são o que o senhor acabou de dizer bandido e ladrão ele disse não os homens de bem da sua qualidade se esquivam de participar da política no dia que todos os homens de bem as mulheres de bem desse país participar da política não vai ter lugar para bandido vereador muito obrigado e até uma próxima oportunidade eu que agradeço a oportunidade o senhor Barcarello a vocês André Santiago a Vitória e a Elayne que está aqui viu muito obrigado a todos um abraço agradecer a Hugo que está aqui Orlando Vitória Vitória é neta de Valdeci Bandeira viu da Monte Castelo a Gustavo que é meu amigo lá de Cachoeira Seca que sempre me acompanha e deixar um abraço para todos os meus amigos da cidade da Zona Rural do nosso município Vitória Oliveira agradecer a Leonardo Charles Chaves pela entrevista a você André e também ao professor Marco Aurélio professor Marco Aurélio amanhã a gente vai falar sobre Harley Fest Caruaru Harley Fest Caruaru é momento de comemoração um pouco dessa cultura de Moto Fest dessa cultura dessa cultura da moto enfim tem toda uma questão envolvida nisso é muito bacana inclusive esse universo tem Rodolfo é verdade você tem a moto e tem a Harley Davidson quando tem uma Harley Davidson você só não tem uma moto você tem uma Harley Davidson é outra cultura e outro cenário mas é muito bacana o evento vai ser no sábado a gente vai falar amanhã falamos amanhã uns da manhã imperdível e hoje aqui a gente teve a presença de Leonardo Charles muito bom sempre conhecer um pouco da história dos atores que a fizeram isso é muito bacana sempre muito importante quero deixar um abraço para a Vitória Camarote foi minha aluna está aqui assessorando o Leonardo foi minha aluna na faculdade aliás minha orientanda e ela fez um trabalho na área de política na época enfim eu acho que eu mais desorientei do que eu orientei mas fica aqui o registro e o abraço a Vitória é bom vê-la nos caminhos da política conhecendo um pouco mais esse universo que você desde a faculdade já tinha aptidão parece que o professor ensinou a cidade inteira e a região quem chega é muito bom prazer eu gosto de brincar o seguinte quando eu vejo o Hugo também também foi meu aluno sabe o que eu acho massa é que eu chamo esse aluno de minha bancada pode ser de qualquer lado político quando eu vejo um aluno ou esse aluno meu como o Hugo agora ou a Camarote onde eles estiverem na política em qualquer cargo minha bancada gosto de brincar um pouco com isso mas parabéns a todos vocês e na sequência professor pra relaxar e em seguida toca todas com nossa querida Elaine Santos aqui já deixou tudo pronto programa super animado vale a pena 3 da tarde tem um top mix com Cacá Scarlett Lima agradecer Elaine Vinícius enfim mais informações depois músicas pra relaxar e aí e aí Obrigado.